E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí galera, a pedidos. Eu quero mostrar para vocês como fica a nossa cortina Astra instalada. Assim que fica a cortina, ó. Aquela esticada. Vou falar alguns detalhezinhos rápidos para complementar. Ó, aqui nós temos a largura do banheiro, ó, é de 1,50m. E a largura da cortina é de 1,80m. Então ela tem que ser sempre um pouco maior, porque ela vai ficar dobrada. Ela não vai ficar totalmente esticada, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ela fica meio dobrada. Então, sempre meça a largura do seu banheiro e compre a cortina adequada. Olha só, deixa eu mostrar aqui essa gotinha aqui para vocês, ó. É boa. Talvez não dê. Tá aqui, ó. Olha só. Vem aqui, uma gotinha, ó. Então, você vê que por aqui tudo, essa área aqui toda, respinga água, olha. O chuveiro está ali. Então, ela respinga água por aqui tudo. Então, molharia muito o banheiro, tá? Esse é o modelo. Esse é um dos modelos. Eu vou mostrar o outro modelo no banheiro, no outro banheiro ali. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ela já tem mais ou menos uns três meses de uso, ó. Ela já tem mais ou menos. Esse aqui é o lado da água, ó. Olha só como é que ela fica ali embaixo, ó. Ela vai ficando meio amarelada. Você tem que deixar... Eu deixo bem rente ao chão mesmo. Mas você pode aumentar essa distância. Vocês percebem que ali embaixo, ó, já está um pouco amarelado. É justamente a água, a área que mais molha. É a área onde a água fica mais tempo na cortina. A cortina fica mais úmida aqui. Então, ó, você pode aumentar essa distância aqui. Aqui eu deixei aqui um dois centímetros, mais ou menos. Então, dependendo da situação, ó. Porque ela está rente aqui com o piso. Mas ela fica mais tempo molhado aqui. Então, ela vai amarelando. Mas, como eu mostrei no início das características, essa é uma cortina que pode ser lavada na máquina. Eu vou fazer, depois, um vídeo sobre isso. Nós vamos ver o nível de limpeza, como ela se sai lavada na máquina. Tá bom? Então, é assim que vai ficando. Tá vendo? Vamos mostrar ali o outro modelo. Esse é o outro modelo. Um dos modelos. Você encontra vários modelos dessas cortinas. Veja aí no site da Astra. Veja nas lojas autorizadas aí, nas home center. Então, olha só. Esse aqui é o outro banheiro. E é assim que ela fica. Essa aqui de bolinhas. Viram aí, pessoal? Esse é o outro modelo dela. Pela qualidade dessas cortinas, galera. Eu estou gostando. Eu acho que eu encontrei a cortina, vamos dizer assim, na melhor relação custo-benefício. Fácil de limpar. Resistente. Um dos problemas grandes dessas cortinas, quando você compra de plástico, é isso aqui. Isso aqui rasga muito fácil, essa costura. Mas, nesse caso aqui, ela é bem reforçada a costura. Então, é muito difícil rasgar. Só se for muita força mesmo. Pessoal, no geral, era esse vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês. Sobre essa cortina de banheiro. Mais um papo de banheiro aí para vocês do canal. Queria pedir muito para que vocês se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente. Comente no canal. Faça um comentário. Faça um elogio. Faça uma reclamação. Qualquer coisa nos ajuda. Tá bom, gente? Vamos interagir. E vamos lutar sempre por um mundo melhor. Para que nós sejamos também, cada dia, pessoas melhores. Para que sempre nós possamos fazer com segurança as três coisas básicas da vida. Escolher. Seguir. Viver. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto